Sejam bem-vindos ao nosso canal, se inscreva e deixe seu like e vamos direto para a notícia. Sabrina Sato aparece de barriga e choca. Sabrina Sato posou de biquíni de lacinho neste domingo, 27, e deixou a mostra a sua barriguinha de grávida. Esperando uma menina, fruto de seu relacionamento com Duda Nagli, apresentadora da Record, recebeu muitos elogios de famosos e anônimos em seu Instagram. Quanta benção, escreveu a modelo Mariano Eichert. Que linda, abençoada seja, desejou Yasmin Brunette. Linda demais, concordou Larissa Manoela. Devido a gestação de risco, Sabrina tem seguido uma rotina mais calma e evitado algumas atividades. Ela ainda não pode fazer tudo, mas pode caminhar, subir uma escadinha ou outra, conversar, contou o ator em entrevista ao programa Luciana Binit. E aí o que você achou? Comentem. Muito obrigado por nos assistir. Deixe seu like e sua opinião e ative as notificações para ficar por dentro de tudo. Voltem sempre ao nosso canal. Grande beijo e um forte abraço. Fui. E aí o que você achou?